Maior creche do município foi inaugurada e já está funcionando. Projeto Renascer da Fraternidade Batuíra realiza bazar para retorno das atividades. Carnaval em Jacareí tem desfile e bloquinhas. Está no ar o NJ5, as principais notícias de Jacareí, em apenas cinco minutos. Olá, está no ar mais um NJ5. E o plenário da Câmara Municipal aprova dois projetos de lei de denominação de via e praça em Jacareí. O primeiro projeto aprovado foi do vereador Hernani Barreto, que denominou como Rua Iviara Catarina de Siqueira Bruni a atual Rua 20, localizada no bairro Parque Imperial, na região oeste da cidade. E o segundo projeto aprovado foi de autoria do vereador licenciado Edgar Sasaki, em conjunto com os vereadores Maria Amélia e Abner Rosa, que denominou a Praça Vereador Dionísio Otoboni, a atual área verde localizada no entroncamento das ruas Antônio José e Osvaldo Scavone, no Jardim Vera Lúcia, região leste. Ainda falando sobre Câmara Municipal, dias 27, segunda e 28, terça, acontecem audiências públicas. Na segunda-feira, a audiência será realizada às 18h pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, na qual serão apresentados dados para avaliação e demonstração do cumprimento das metas fiscais da Prefeitura referentes ao último quadrimestre de 2022. Já na terça-feira, às 15h, a Câmara cedia audiência pública para prestação de contas da Secretaria de Saúde referentes às ações e políticas públicas executadas pelo Sistema Único de Saúde entre os meses de setembro e dezembro de 2022. Mudando de assunto, a maior creche de Jacareí foi inaugurada sábado, dia 11. 5, 4, 3, 2, 1, creche, um de caçou! A salva de palma! A região norte de Jacareí recebeu, em fevereiro, a nova creche municipal. Localizada no bairro Parque Meia Lua, a unidade leva o nome da antropóloga, professora universitária e pesquisadora Ruth Cardoso. A nova creche, que fica no Parque Meia Lua, tem capacidade para atender a 360 crianças e começou a funcionar nesta semana. Para mais informações, acesse edujacareí.com.br. E a Fraternidade Espírita Cristã Batuíra realiza bazares todas as quartas-feiras, das oito ao meio-dia. O bazar fica na Avenida Roberto Lopes Leal, 1370, no bairro Jardim Santa Maria. Toda renda é revertida para o projeto Renascer, que auxilia mães em situação de vulnerabilidade social. Mais informações, ligue 3952-8277. E para finalizar, vamos falar de Carnaval. Dia 19 de fevereiro, domingo de Carnaval, será a vez do tradicional desfile das escolas de samba na Avenida Davi Monteiro Lino, a partir das 19h. As escolas que irão participar serão Estrela Cadente, Unidos do Álcool, Unidos do Jacarezão, Unidos do Santa Helena e Luz do Amanhã. Nos demais dias, de 17 a 21 de fevereiro, a programação será composta pelos blocos de ruas e pelas matinês nos bairros da cidade. Para saber mais sobre a programação, acesse o site fundacãocultural.com.br. E o NJ5 fica por aqui. Se você quiser conferir com detalhes as matérias produzidas pela TV Câmara Jacareí, acesse o nosso canal no YouTube através do código que você vê aí na sua tela. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Semana que vem tem mais. Até lá!